E moça, ô moça, ô moça, você tá doida, caralho? Malucô, cuidado com essa mulher, hein? Cuidado com essa mulher, que ela é perigosa, irmão. Daqui a pouco a gente bota uma manilha pra ele e fala que você agrediu ela. Cuidado, hein? Cuidado com esse tipo de mulher aí, fica ligeiro, tá? Vai tomar no teu cu, que eu vi você jogar o negócio do cara. Eu vi você jogar o negócio do cara aí. Ai, que fuder. Você se conhece, ô, foda-se. Desequilibrada, ô caralho. Tô cansado de mulher desequilibrada, vai, se fuder. Ô, irmão, eu já me fodi. Irmão, eu já me fodi na mão do mulher desequilibrada, hein? Mulher desequilibrada, sai fora, hein? É eu que tô jogando as coisas do cara aí, né? Ai, se fuder, ô. Você é uma barraqueira. Barraqueira, ô caralho. Barraqueira. Taca o negócio em mim, então, pra você ver. Taca o negócio em mim pra você ver, então. Eu tô filmando, já faz uma cara aqui, ó. Sempre tá de prova, irmão. Sempre tá de prova, tem aqui, tá? Eu testemunho a teu favor. Pronto, aqui, ó. Tá filmando. Taca mais um bagulho no cara aí, vai. Barraqueira, ô caralho. Sai de prova, ele quer tá te infelizando aí, conta comigo. Taca mais um bagulho no cara aí, vai. Taca mais um bagulho no cara aí, vai. Taca mais um bagulho no cara aí, vai. Obrigado.